A chapa esquentou, minha gente, esquentou, hein? Dentro de uma universidade. O aluno denuncia que foi agredido por seguranças. Olha as imagens ali, olha as imagens. Foi gravado, hein? E aí? Todo mundo foi parar na delegacia por conta dessas acusações. A reportagem vai trazer os detalhes pra gente. Vamos ver. A confusão entre seguranças e um estudante de uma universidade começou por causa de um carro estacionado em uma vaga de idoso. Outros estudantes exigiam a liberação do colega e houve troca de acusações. O aluno do curso de enfermagem foi levado para uma sala. É o Flávio! É o Flávio! É aluno mesmo. Ei, qual? A polícia tá vindo! A polícia tá vindo já! Com a pressão dos estudantes, seguranças tentaram impedir a gravação das imagens. Colocaram um guarda-juva na frente. E isso que eles estão agindo conforme a lei, né? O estudante admite que estacionou o carro em uma vaga para idosos. Fui abordado pela segurança da faculdade, pelo segurança da faculdade de forma bem ríspida, né? De bem agressiva, para que eu retirasse o carro. Em primeiro momento, retirei o veículo, né? Porque a vaga não era permitida. Estacionei em outro local. Após isso, eu me direcionei até a sala de segurança, né? Da faculdade, para esclarecer os fatos e até conversar com a supervisão pela abordagem agressiva do segurança da faculdade. Flávio garante que foi agredido pelo supervisor dos seguranças. Me levaram para uma sala escura dentro da faculdade, né? Onde lá ele me enforcou, né? Me manteve dentro dessa sala por aproximadamente uma hora, né? Vindo a me enforcar, me agredir com chute, pontapé. Na minha garganta, como o senhor pode ver, tem uma lesão. Foi presenciado por vários alunos da faculdade, né? E batiam no vidro, pediam para me soltar, pediam para me deixar, né? E aí, momento que eles colocaram um guarda-chuva na frente para que ninguém visse as agressões. Colocaram um guarda-chuva na frente. Isso que eles estão agindo conforme a lei, né? Pode tirar! E eu só pensava que eu ia morrer, porque assim, eu estava sem ar, sem ar nenhum. E ele me agredindo, três pessoas me agredindo. O supervisor, segundo os estudantes, se identificou como policial militar aposentado. Inclusive, o mesmo disse que por ele ser policial, ele iria me matar. Até eu falei para ele que ele era abuso de autoridade. Policiais militares foram chamados e vieram até a universidade localizada no bairro Tarumã, em Curitiba. O segurança e o estudante foram encaminhados à delegacia e depois à sede do batalhão da PM. Um acusa o outro de vias de fato, lesão corporal e ameaça. Os dois assinaram termos circunstanciados e foram liberados. Uma audiência será marcada entre os envolvidos na confusão. Pois é, aí que está. Um acusa o outro ali no vucu-vucu, né? O cara estaciona errado, lá na vaga de idoso, é advertido e a partir daí a gente não sabe o que acontece. Não dá para falar. Agora eu quero conversar com o Rudinei mais uma vez, que está nos acompanhando sobre esse caso também. Ô Rudi, diz para aí, para a gente aí, o que diz a universidade com relação a esse caso aí, hein? Pois é, Lúcio, nossa equipe de jornalismo entrou em contato então com a universidade, que emitiu uma nota sobre o caso, tá? Ela diz o seguinte, a nota diz o seguinte, o centro universitário enfatiza que todas as providências necessárias à integral apuração dos fatos estão sendo então realizadas. A instituição reforça também que zela pela segurança dos integrantes da comunidade acadêmica, pela observância das regras aplicáveis às vagas reservadas, bem como preza pela integridade e bem-estar de todos os acadêmicos, professores e funcionários, colocando-se então à disposição para contribuir com a elucidação de todos os fatos. Obviamente que isso será investigado, acredito eu, né? A partir de agora pode ter uma sindicância interna, né? A instituição pode fazer uma investigação própria, mas também isso será investigado a partir de agora, acredito eu, pela polícia também, né? Aí que tal, o Ruginei trouxe a nota, que eu não entendi nada com coisa nenhuma, né? Tipo assim, claro que a gente sabe que é proibido usar a vaga dos idosos, tá ali então, existe essa versão, o rapaz estacionou, tava errado. Mas a nota, né, foi mais uma ali pra esclarecer a situação, que a gente não ficou muito claro. Mas enfim, tá aí a situação desses dois, mas tá vucu-vucu dentro de uma universidade. A gente sabe que não pode utilizar a vaga de carro, onde tem uma vaga de ensinada a idoso, né? Pelo menos ali o estudante já tá errado. Agora então cabe a instituição e a polícia investigar esse caso.